Capítulo 3 Alegria A mulher alegre é contente e feliz, uma pessoa agradável de ter por perto. Considerando a alegria, devemos lembrar que esta não é uma disposição naturalmente alegre, mas, ao invés disso, é o escolher ser uma mulher alegre mesmo sem estar com esse espírito. Todas gostamos de estar perto das pessoas alegres e não das tristes. Embora Bizonho sejam uma personagem agradável em Ursinho Poo, o autor zomba de sua predisposição tristonha. O tigrão é a forma exacerbada de uma alma alegre. Desejamos atingir o ponto de equilíbrio, não chegando a nenhum desses dois extremos. Alegrar-se pelo meu time quer dizer que eu estou encorajando com entusiasmo. Dizemos, alegria, irmã! Há uma irmã que talvez esteja cabisbaixa, descrevendo aquela mulher animada como alguém alegre, cheia de alegria. A fonte é Deus. Nossa alegria última é Deus, obviamente. Algumas pessoas são alegres por natureza, mas, para a alegria ser consistente, com profunda felicidade, é necessário ser feliz em Deus. Ele a capacita a ser feliz, então você, mulher cristã, deve glorificá-lo sendo feliz. A alegria é que deve caracterizar nossa vida. Não devemos ficar felizes só de tempos em tempos, mas, longe disso, precisamos de uma felicidade de fato consistente. A mulher cristã tem o dever de ser feliz. Olhe os versículos abaixo. A felicidade é o resultado de ter os pecados perdoados, o resultado de ser feita filha de Deus. Não temos desculpa. Alegrar-se é manifestar essa felicidade. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15 Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Salmo 146, 5 E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mateus 9, 2 Quando e como ter alegria? Primeiro, doando. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Segundo a Coríntios 9, 7 Quando damos a alguém uma carona, algo para beber, uma palavra de encorajamento, dinheiro ou qualquer outro tipo de ajuda, devemos dar com alegria. Nosso ato de doar não é aprazível a Deus se feito sem inteireza de coração ou com um espírito rabugento. Quando nos propomos a dar com alegria, somos abençoadas por Deus. Segundo, com cânticos de júbilo. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago 5, 13 Cantar é uma expressão de alegria, seja na igreja, seja em casa, seja no carro, seja na escola, até mesmo no chuveiro. Terceiro, demonstrando misericórdia. Quem exerce misericórdia? Com alegria. Romanos 12, 8 Demonstrar misericórdia e ter consideração para com o próximo. Filhos, idosos, estranhos, solteiros, o vendedor da esquina. Provérbios 14, 21 diz O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Boas obras de todos os tipos são atos de misericórdia. O resultado delas é felicidade. Deus nos concede bênçãos quando somos gentis para com os demais. Quarto, temendo ao Senhor e andando com ele. Bem-aventurado ou feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1 Significa que não devemos temer nossos inimigos, mas, ao contrário, temer a Deus, que é aquele que nos liberta. Thomas Watson, o grande pregador britano, disse A fé retém o coração alegre, o medo o mantém sisudo. Caminhemos honestamente perante o Senhor e, então, seremos mulheres felizes. Temer ao Senhor é adorá-lo. A ceia do Senhor nos fortalece, reaviva e renova. A comunhão com os santos nos abençoa e nos revigora. Devemos permanecer orando com perseverança. Romanos 12, 12 Ao tratar da oração, Watson declara Ela é a chave que abre os tesouros das misericórdias de Deus. A oração mantém o coração aberto para Deus e fechado para o pecado. Quinto, trabalhando e comendo. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128, 2 Quando se anda no temor do Senhor, tudo é feito para Ele. Comer o fruto do nosso trabalho é descrever os benefícios que recebemos do serviço honesto. Então, quando sentamos e servimos a torta que fizemos, o que estamos fazendo é apreciar o fruto do nosso trabalho. Isso faz de nós mulheres alegres e agradecidas. Devemos servir ao Senhor não sendo remissas, sendo fervorosas de espírito. Romanos 12, 11 Enquanto trabalhamos perante o Senhor, somos abençoadas com a alegria nele. Ficamos satisfeitas. Sexto, sendo hospitaleiras. Devemos ser mutuamente hospitaleiras, sem murmuração. 1 Pedro 4, 9 A hospitalidade diz respeito às amizades e ao ato de receber pessoas em sua casa. A indisposição é contrária à ética da verdadeira hospitalidade. O coração aberto abre as portas do lar com alegria. O coração entristecido não a consegue oferecer genuinamente. Jamais reclamemos de receber pessoas em nosso lar. E nunca desencorajemos a hospitalidade dos outros. O que talvez pareça motivado pela paixão, pode ser mais pedra de tropeço do que se imagina. Gente na sua casa de novo? Você não se cansa disso? Sétimo Encontrando sabedoria Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3, 12 A sabedoria é encontrada quando a procuramos diligentemente. Isso significa dar atenção à palavra pregada. Quer dizer buscar instrução, orientação e conselho da palavra de Deus. A mulher que deseja ser feliz deve levar a sério a busca por sabedoria. Deus promete felicidade àquelas que a encontrarem. Oitavo Atentando-se à palavra e confiando no Senhor O que atenta para o ensino, acho bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16, 20 Significa que não devemos apenas ouvir a sabedoria e aprender dela, mas também a praticar. Isso é muito importante, uma vez que apenas ouvir a palavra não é suficiente. Devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. Tiago 1, 22 Portanto, tendo aprendido algo, coloque-o em prática. De outra maneira, você perderá o território uma vez conquistado. Perceba que somos mulheres felizes quando confiamos no Senhor, mas se divagamos, ficamos preocupadas ou egoístas. Perdemos nossa alegria. Nono Guardando a lei Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18 Que bênção é ter a lei de Deus escrita em nossos corações e ter um coração regenerado que significa obedecer a Deus. Somos felizes ao obedecer-lhe. Parece simples, porque na verdade é sim simples. Às vezes pode ser difícil obedecer, mas não é impossível. Deus prometeu dar-nos de seu Espírito pelos meios de quem somos capazes a fazer o que é certo. Obstáculos O que atrapalha a nossa alegria? Todas gostamos dela. É gostoso sentir-se alegre. No entanto, por que simplesmente não somos assim o tempo todo? O pecado é sempre o culpado. A seguir, quatro tópicos, todos bem amplos, de pecados que nos afastam da alegria. Primeiro, incredulidade. Incredulidade é também esquecimento. É esquecer-se de quem somos em Cristo. Esquecemos quão glorioso e poderoso nosso Deus é. Esquecemos suas promessas e tudo isso nos enfraquece. Segundo, impaciência. Ficamos entupidas de nós mesmas e nos esquecemos do quanto Deus tem sido paciente com todas nós. Queremos santificação instantânea para nós mesmas e para os outros, ou respostas instantâneas às nossas orações. Deus está realizando a sua vontade nesse mundo. Não devemos perder de vista o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Terceiro, ingratidão. Quando deixamos de ser agradecidas a Deus por todas as coisas, depressa nos esquecemos do quanto Deus tem feito em nós e por nós. Pensamos mais de nós mesmos do que deveríamos. Imaginamos merecer um tratamento melhor. Quarto, amargura. A alegria se esvai quando marcamos todos os erros cometidos contra nós. Hebreus 12, 15. Tendo a amargura ocupado nossa mente e nosso coração, não conseguimos pensar em nada, exceto no quanto fomos prejudicadas. É um estado lamentável. Atitudes horríveis assim costumam se manifestar na forma de murmuração, reclamação, auto-piedade e outras formas de descontentamento. Posturas indignas de um cristão. Filipenses 2, 14 diz, Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Lembre-se de que a murmuração não apenas fracassa em melhorar as coisas, mas na verdade somente as piora. Os efeitos da murmuração. Primeiro, a murmuração dá mau exemplo e pode fazer com que outras mulheres juntem-se a você e cometam o mesmo pecado. Segundo, a murmuração distrai dos deveres dados por Deus. Terceiro, a murmuração frequentemente leva a outros pecados, como a auto-piedade, a preocupação, a irritação, o desrespeito. Quarto, ouvir a si mesma reclamando só reforça sua péssima atitude e faz as coisas parecerem piores do que realmente são. Quinto, reclamar não só é improdutivo. Nada de bom procede disso, mas também destrutivo. Queixas são destrutivas. Sexto, reclamar é simplesmente uma grande perda de tempo. No lugar disso, faça algo que valha a pena. Sétimo, Deus odeia a murmuração e a reclamação. Ele trará juízo. Pense nos israelitas no deserto. Perguntas. Número 1. Como ser uma mulher alegre mesmo não me sentindo assim? Número 2. Como permanecer alegre e feliz em meio à provação? Número 3. Qual é aquela coisa na qual você mais tem dificuldade de alegrar-se? Número 4. Como corrigir o péssimo hábito de resmungar e reclamar? Número 5. Caso percebamos estar fazendo coisas boas interiormente, como praticar a hospitalidade, mas com um espírito rancoroso, como fazer para corrigir isso? Número 5. Custo. Car seed.